Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, idolatrado e venerado Melhor vs Pior, hoje versão Sushi 2022. Mas antes, eu já vou confessar uma coisinha pra vocês. Eu amo esse quadro de Melhor vs Pior, já provei muita coisa boa. Já provei também muita coisa ruim, mas o vídeo que eu mais tenho medo de fazer é Sushi. Sushi, temaki, um pouco, enfim, tudo que tem. Salmão cru, sabe? Tipo assim, coisas cruas, que assim, se não for de boa qualidade, talvez, né, quem se dê mal sou eu. Mas enfim, estamos aqui, eu ia falar estamos aqui pra isso, mas não tô aqui pra isso, né? Mas eu tô aqui sim pra conhecer o melhor Sushi e o pior Sushi do aplicativo, então bora lá. Então, meus amores, já abri o aplicativo, digitei Sushi, vamos ver o que temos aqui. Nham, 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 sushi trufado, interessante. Acho que hoje eu vou pegar um combo, né? Que aí eu consigo provar várias coisas, tanto da melhor avaliação, quanto da pior avaliação. Vamos lá, ordenar por avaliação. Então, meus amores, é o seguinte, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de Sushi, que neste caso é 5.0, ou seja, o top do top do top, a maior avaliação existente dentro do aplicativo. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação de Sushi está avaliado em 2.1, ou seja, é menos da metade. Pensando aqui, eu acho que é uma das menores avaliações que a gente já viu neste canal, tá? Bem da coisa que eu tô com medo, um negócio assim... Enfim, vamos lá. Como vocês já sabem, eu estou aqui para comparar os alimentos, ou seja, de nada adianta eu comparar uma pizza doce com uma pizza salgada. Um temaki com um sushi, porque cada um tem um gosto diferente, tudo muda. Portanto, eu tentei pegar dois combos bem parecidos. Tem algumas coisas a mais em um, que realmente não tinha no outro, mas tá tudo bem, eu provo somente as coisas iguais, fechou? Então é o seguinte, no combo da melhor avaliação, eu só queria deixar claro que assim... Gente, um combinho de 34 peças neste local estava custando 272 reais. Tipo assim, para uma pessoa comer, 272 reais. Mas tudo bem, eu pedi obviamente o menor, porque né, não dá. Eu pedi o de 14 peças, que são 3 fatias de sashimi, 3 hossomakes, 2 uramakes, 4 nigiris e 2 joes. E essas humildes 14 peças já custaram 137 reais. 14 peças. Já o combo da pior avaliação, de 26 peças, é composto por 4 sashimis de salmão, 4 sashimis de atum, 2 nigiris de salmão, 2 nigiris de atum, 2 joe, 2 sushi skin, 2 uramake salmão, 2 uramake skin, 2 shake maqui, 4 hot filadélfia. Tudo isso pelo valor de 39 reais. Gente, é muita diferença, eu juro, eu tô chocada. Mas enfim, os motoboys já estão a caminho com os nossos sushis. E enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal e se inscreve neste canal maravilhoso. Tchan, tchararão! Tchan, aqui estão eles. O nosso combo da melhor avaliação de sushi. Realmente tá bem bonito, ele é um combo trufado. Então vocês não tem noção do cheirinho de trufa que tá, juro, muito bom. E aqui temos a pior avaliação. Gente, é o dobro, né? Mais do que o dobro, 1 terço do valor. Mais, 1 quarto do valor. Enfim, aqui temos o combo da pior avaliação. Tem ali um hot, tem um atum rosa. Temos de tudo, tá? Então agora sim, vamos ao que interessa. Que é provar o melhor sushi do aplicativo em 2022. E o pior sushi do aplicativo em 2022. Meu Deus, meu senhor, me ajuda, por favor. Com essa frase eu inicio esta degustação. Gente, assim, a aparência já nos diz muita coisa, tá? Vou mostrar aqui pra vocês. Olha, esse dá melhor avaliação, tá? E peguei com a mão mesmo pra mostrar pra vocês. Olha, a diferença é o mesmo, tá? Um uramaki de salmão. Olha a diferença da melhor avaliação e da pior avaliação. Olha a cor do salmão de um e de outro. Vamos lá. Vocês estão vendo que eu tô enrolando, tô enrolando mesmo. Confesso que não estou tendo aquela coisa chamada corase. Corase, hein? Não tô tendo, mas agora vamos lá. Gente, olha a diferença do sashimi. Olha a grossura do sashimi, tá? E a grossura do sashimi aqui. Tudo bem. Vou começar. Começarei por esse uramaki mesmo aqui. Primeiramente, o da pior avaliação, que no caso eu já mostrei pra vocês. Vou colocar um shoyuzito aqui, que eu também não sou de ferro, pra provar com vocês a pior avaliação. O que eu posso dizer pra vocês é que eu senti gosto de fritura. Parece que eu comi um skin, que no caso é isso aqui, né? A pelezinha frita. E não um uramaki de salmão cru. Parece que eu comi um frito. Não entendi qual foi o negócio ali. Não sei se eles estavam se encostando. Mas realmente, eu zero senti sabor do que realmente entrou na minha boca. Se eu tivesse experimentado vendada, eu falaria que era um skin frito. Agora, vamos para o uramaki da melhor avaliação. Temos aqui um cream cheese, sabe? Tipo assim... Eu vou confessar que eu não achei a melhor apresentação do mundo também não, tá? Porque eu já vi sushi mais bonito do que esse. Porém, comparando, né? Por isso que eu gosto de pedir a melhor e a pior. Porque a gente vê umas diferenças absurdas. Muitas vezes até a pior é mais bonita do que a melhor. Mas neste caso, realmente tem uma diferença bem grande. Hum... 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 Nossa! Sabe quando você sente o salmão fresquinho? Pois então. O salmão está fresquíssimo. Eu queria muito provar. Vou provar o Joe, né? Que aqui temos igual. Temos iguais. O uramaki, o Joe, que é esse com as coisinhas em cima. E o sashimi. Ah, tem o nigiri também. Ah, maravilhoso. Temos quatro opções. Então, de uramaki, já vimos que realmente, assim, uma diferença bem grande. Aí, vamos para o Joe. Gente, juro. Pera aí. Aguenta aí. Fui obrigada a mostrar pra vocês os dois, um do lado do outro. Porque é uma diferença muito grande. Amigo Foco, colabora comigo. Olha isso, gente. Olha... Nem parece que é a mesma coisa. Os dois são Joe. Ah! Caiu! É... Ok. Tem mais um aqui. Vocês viram, né? A diferença caiu. Talvez foi o quê? Deus, né? Que eu pedi a minha ajuda lá no início do vídeo. Eu falei, meu Deus, meu Senhor, me ajuda, por favor. Ele tentou. Mas eu vou aqui insistir nesse Joe. Realmente, o que eu posso dizer é, de fresco, esse salmão não tem nada. E eu não sou fresca, tá, gente? Zero fresca. Mas, realmente, assim, tá complicado. Tá bem complicado. É um sabor estranho. Estranho. Estranho, 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 estranho. Inclusive, eu, neste canal maravilhoso, já provei com vocês peça de um real, peça de noventa centavos, várias coisas assim e sempre amei. Então, realmente, tipo, não é pelo valor, não é pelo físico, não é por nada. Ele, realmente, está muito ruim. Realmente, tá complicado. Mas, vamos lá. Vamos provar o Joe aqui da melhor avaliação. Nham, nham, nham. Gigante, no caso, né? Ah! Hum! Hum! Olha, salmãozinho trufado. Tem outro sabor. E aí, tá com um temperinho tão gostoso e ele é muito fresco. É aquele salmão que desmancha na boca. Realmente, assim, sushi é uma coisa que a diferença é muito grande, gente. Muito, muito, muito grande. Aí, minha gente, o que eu vou fazer? Eu vou provar mais o nigiri, que, realmente, a gente já tá enxergando o negócio ali, a diferença. Não preciso provar tudo. Tô com um pouco de medo do sashimi, confesso pra vocês. Então, eu vou provar aqui o nigiri da pior avaliação e o nigiri da melhor avaliação. Para, então, lermos as avaliações. Que eu também tenho medo, né? Porque é quando as pessoas contam o que que aconteceram com elas depois, né? Então, aqui, nigiri normal. Fisicamente falando, esse nigiri tá super tranquilo. Um nigiri que a gente conhece. Nada de mais, nada de menos também. Ó, hum. Gente, eu juro pra vocês. Eu estou completamente arrepiada, tá? Não dá pra defender. Não dá pra defender, assim, em nada. Em nada. O ramaki tinha gosto de coisa que não era ela. O outro salmão tava... Esse aqui, não sei nem explicar. Eu sei que é muito ruim. Muito ruim, de verdade. Eu tô sofrendo nesse canal. Vou provar agora o nigiri da melhor avaliação, que é o trufadinho, o biriri bororó. Eu já não sou muito fã de nigiri, mas esse aqui, nossa senhora. Juro. Que terror. Ah. Hum, hum, hum. Gente, eu juro pra vocês. A diferença é muito, muito absurda. Um tem sabor, um tem leveza. Sabe quando o salmão não tem gosto de mara, assim, não tem gosto forte? É esse. Tem, sabe, a trufinha e tal. Dá uma diferenciada. Esse aqui, juro pra vocês. Eu não gosto de ser, tipo assim, muito impactada. Mas é que essa diferença tá muito, muito absurda entre os dois. Muito, muito, muito. Mas, enfim, vamos ler as avaliações pra entendermos o porquê. Esta é a melhor e o porquê esta é a pior, né? Melhor avaliação. Cinco estrelas. Peço toda semana, sempre super fresco e saboroso. Realmente, esse sushi é muito fresquinho e muito saboroso. Eu peguei, né? Tinha trufinha e blá, blá, blá. Eu achei muito bom. Marina, cinco estrelas. O sashimi é muito fresco e o atendimento é super rápido. Parabéns, equipe. Gente, realmente, chegou muito rápido aqui em casa. Quando chegou, a gente até se olhou, tipo, já? Foi muito, muito, muito rápido. Jéssica, cinco estrelas. Amo esse sushi. Sempre que vou para São Paulo, peço ele. Uramaki e Filadélfia é sensacional. Esse Uramaki é muito bom. Muito bom, de verdade. Pior avaliação. Wagner, uma estrela. Ai, meu Deus. Eu li o início antes de ler pra vocês. Tive intoxicação alimentar e fiquei sabendo que outras pessoas também tiveram. Fique de olho, não recomendo. Ai, me arrepiei de novo. Paula, uma estrela. Esse lugar nem deveria estar aberto. Sushi de péssima qualidade. Passei muito mal. Pelo preço, deveria ser no mínimo higiênico. Joane, uma estrela. Veio com cheiro forte, nem tive coragem de experimentar. Nota zero. Enfim, o que eu posso fazer agora? Nada, né? Agora já foi. É isso. Rindo de nervoso. Mas enfim, meus amores, eu espero que vocês de casa tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag sushi, que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo, fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.